Assim Falou Zaratusdra, um livro para todos e para ninguém. Tradução do alemão de Gabriel Valadão Silva. Apresentação de Marcelo Bax. Apresentação. Marcelo Bax, um. Assim Falou Zaratusdra. Um livro para todos e para ninguém é a obra-prima de Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Aquela que se encontra mais diretamente vinculada a seu nome, assim como a crítica da razão pura a Kant, a fenomenologia do espírito a Egil e o ser e o tempo a Edgar, no âmbito da filosofia. O Ulisses, a Joyce, em busca do tempo perdido, a Proust e o homem sem qualidades, a Múcio, no âmbito da literatura. Nietzsche é um dos pensadores mais importantes de todos os tempos, um dos filósofos mais estudados nos dias de hoje. Estendeu sua influência para muito além da filosofia, adentrando a literatura, a poesia e todos os gêneros das belas artes. Marcou movimentos que vão do naturalismo alemão ao existencialismo francês e escritores tão diferentes um do outro contra os irmãos Jendritsch e Thomas Mann. Sua obra, aparentemente fragmentária, adquire unidade e vitalidade orgânica ao manejar o aforismo, que vira de tirambo em Assim Falou Zaratusdra. As quatro partes do Zaratusdra foram publicadas entre 1883 e 1885. O próprio Nietzsche se encarregou de divulgá-las individualmente. Do estoque não vendido da obra, o filósofo fez uma edição em que juntou as três primeiras partes, publicada em 1887. A edição completa, reunindo as quatro partes, sairia apenas em 1892, depois do colapso que o levou à loucura, organizada por seu aluno e amigo, o compositor Peter Gast. Na verdade, Heinrich Kozlitz. Sobre nenhum de seus escritos, Nietzsche falou tanto quanto sobre o Zaratusdra. Mesmo assim, a obra continuou cheia de mistérios, às vezes aceita, às vezes rechaçada, sempre com veemência pela crítica. O Zaratusdra é sem dúvida a obra mais pessoal de Nietzsche, e ele próprio diria em carta ao já referido Peter Gast que, no aspecto particular, um número muito grande de coisas no livro, dizia respeito a experiências e sofrimentos pessoais, que apenas ele próprio podia compreender. Mas, identificar Nietzsche de maneira simétrica com o personagem também seria um erro, para o qual Eiger, aliás, já alertou. O Zaratusdra pode ser considerado, no máximo, alguém que faz ou se propõe a fazer aquilo que Nietzsche quis e não conseguiu fazer, o que o aproxima intensamente de várias figuras assais interessantes da literatura universal. Filosofia que conta uma história cheia de citações conhecidas Em sua condição de obra filosófica com enredo, o Zaratusdra tem uma estrutura narrativa enxuta e bastante rigorosa. A própria figura de Zaratusdra, sábio persa, é que lhe dá a coesão, sobretudo através de seus discursos, o que já mostra o caráter mais filosófico do que literário da obra. Tudo começa no prólogo, a parte mais movimentada do livro. Quando completa 30 anos, Zaratusdra se retira à solidão das montanhas, por 10 anos, fazendo o movimento inverso ao de Jesus Cristo, que na mesma idade sai de sua vida privada e começa a pregar publicamente. Só nesse movimento narrativo já está sinalizado um dos aspectos mais importantes, não apenas do Zaratusdra, mas de toda a obra de Nietzsche, a luta de sua filosofia contra a orientação moral do cristianismo. É só depois desse retiro de 10 anos que Zaratusdra se considera preparado para levar as dádivas aos homens, convocando-os a colaborar no projeto do super-homem, 2, a fim de vencer as consequências nefastas e paralisantes do niilismo, alimentando as fartas pela moral cristã. Nietzsche identifica, grosso modo, o niilismo. Em seu aspecto negativo Como a inércia resultante da esperança vã do homem por uma recompensa prometida pela religião ou da busca inútil por um sentido para a vida prometido pela moral. Na primeira frase que dirige ao povo reunido, Zaratusdra já afirma Para em seguida mostrar que o homem é algo que deve ser superado, uma corda estendida sobre o abismo que leva do animal ao super-homem. Mas a mensagem de Zaratusdra é rechaçada pela multidão da cidade chamada ironicamente de vaca colorida. Viria daí a inspiração sarcástica e de índole até filosófica da co-parade. O velho sábio que ele encontra no caminho nem sequer ouviu que Deus morreu e Zaratusdra decide continuar pregando apenas a alguns eleitos, a fim de conquistá-los para trabalhar em seu grande plano. Por tabela e de forma indireta, menciona a necessidade da transvaloração de todos os valores, elaborada a fundo mais tardiamente, ao dizer que o criador busca co-criadores para escrever novos valores sobre novas tábuas. E assim, nos discursos da primeira parte, Zaratusdra denuncia suas opiniões mais categóricas, que diferem do espírito de sua época na filosofia, na arte, na religião, na política e na ciência. Em outros momentos interessantes, percebemos que Zaratusdra desconfia dos insônias, louva a solidão e paródia o dramaturgo e poeta espanhol barroco Calderón de la Barca, ao dizer que o mundo lhe parece sonho ou a criação poética de um deus. Impossível, por exemplo, deixar de pensar nos protestos que ora tomam conta do mundo quando Zaratusdra afirma. O estado é o mais frio de todos os monstros frios. Também mente com frieza, e esta mentira insinua-se de sua boca. Eu, o estado, sou o povo. No discurso intitulado das três transformações, Zaratusdra esboça os três estágios do desenvolvimento espiritual que levará ao super-homem. Os ditirambos, enigmaticamente sábios, enchem as páginas e Zaratusdra diz Não quando a verdade é suja, mas quando é rasa, é que o conhecedor prefere não entrar em suas águas. É também nessa primeira parte que uma velha recomenda a Zaratusdra, depois de lhe atestar um conhecimento ímpar, não se esquecer do chicote quando for ao encontro de mulheres. No final da primeira parte, Zaratusdra volta a se retirar para a solidão, a fim de dar a seus discípulos a chance de encontrar seu próprio caminho. A segunda parte principia com uma visão formidável. Depois de vários anos, ela leva a Zaratusdra, sempre acompanhada por seus animais de estimação, sua águia e sua serpente, de volta aos homens. Ele percebe que seus ensinamentos anteriores correm o risco de ser falsificados, que seus discípulos não desenvolveram adequadamente o grande projeto antinilista. O lirismo aumenta, e Zaratusdra diz, inclusive, que sua alma é a canção de um amante, e que é invulnerável apenas no calcanhar, assumindo uma posição anti-heróica e irônica em relação a Aquiles, parodiando Marx, por sua vez, ao dizer que os poetas mentem demais, e Goethe, ao citar o eterno feminino. O sábio persa, que vira eu lírico do filósofo, visivelmente também reelabora questões fundamentais da obra anterior de Nietzsche. Na terceira parte, a tendência lírica continua aumentando, e Zaratusdra volta a se despedir dos discípulos para retornar à sua caverna, nas montanhas. No caminho, encontra a coragem necessária para anunciar sua ida do eterno retorno, que até então mantiveram intocada. Essa terceira parte é pontilhada de enigmas, visões e imagens, e Zaratusdra mal continua falando a seus discípulos, limitando-se a fazê-lo com alguns indivíduos destacados individualmente, ou então apenas consigo mesmo. Zaratusdra diz entre outras coisas, que onde não se pode mais amar, é preciso passar ao largo, e chama a solidão de sua pátria, dizendo que o grande meio-dia está próximo, e que os que proclamaram que viver é malha em ferro frio, é queimar-se sem se aquecer, deveriam ser amortissados. No discurso final, os sete selos, termina todas as suas sete partes, dizendo que jamais encontrou a mulher com a qual gostaria de ter filhos, a não ser a mulher que ama, a eternidade. Na quarta parte, a mais hermética, pontilhada de poesias de recorte, bem tradicional, e às vezes longas, Zaratusdra já envelhecido, é perturbada em sua solidão, por alguns homens mais elevados, que por viverem necessidades de ordem, sobretudo espiritual, buscam refúgio e ajuda junto ao mestre. Esses homens são os representantes de correntes que, muito embora tenham identificado o fundamento nihilista de sua época, e sofressem com ele, são fracos demais para conseguir superá-lo. Zaratusdra sente piedade deles, mas em seguida reconhece nessa piedade sua última tentação, e percebe que precisa superá-la no caminho que o leva à grandiosidade sobre-humana. No E.C. Homo, sua autobiografia filosófica, escrita aos 44 anos, o último suspiro antes do declínio que o levaria à loucura, Nietzsche diria que, continuar senhor de si mesmo, ante a piedade, manter a grandeza de sua tarefa livre, dos vários impulsos mesquinhos e miopes que se mostram nas assim chamadas ações desinteressadas, seria a provação, talvez a derradeira provação pela qual um zaratruza tente passar, e sua verdadeira prova de força. Em vários momentos do livro, o perigoso estilo de prédica é cheio de narrativas singelas, relatos de acontecimentos dramáticos, enigmas, fábulos e até parábolas, sem contar os passeios líricos pelas beiradas, nos quais se fala, por exemplo, da necessidade de levar cinzas à montanha e depois trazer fogo ao vale. Do ponto de vista filosófico, o zaratruza gira em torno do niilismo e sua superação do problema da moral e identifica filosoficamente a religião como o motor da decadência ocidental. Podemos dizer que são três os motivos fundamentais da obra. Em primeiro lugar, o super-homem e seu projeto contra o niilismo. Em segundo, a vontade de poder, centro da filosofia tardia de Nietzsche, como fundamento de tudo o que é vivo. É nos zaratruzes, aliás, que Nietzsche menciona pela primeira vez essa perigosa ideia, mal versada, sobretudo, por sua irmã no varejo e pelo nazismo inteiro no atacado. 3. O terceiro motivo essencial é do eterno retorno, como ideia que completa e ao mesmo tempo supera o niilismo. O eterno retorno, aliás, vira a baliza através da qual tanto Nietzsche quanto o zaratruza passam a medir a força e a fraqueza dos homens. Ambos percebem que, se o decadente sucumbe ante a repetição infinita, o forte e, por fim, o super-homem encontram nela a confirmação de sua potência criadora e inexorável. Se o caráter misterioso de zaratruza demandou tantas explicações posteriores por parte do próprio filósofo em Echiomo, seu mais extenso e, aliás, derradeiro comentário acerca de si mesmo e de sua obra, Nietzsche faz a obra de Tirâmbica ocupar o centro da análise. Egocêntrico ao extremo, gerado no limiar, inclusive temporal, entre a razão e a loucura, Echiomo, no entanto, está longe de ser apenas o produto da insânia, inclusive porque preserva o domínio da forma e elabora pela última e vez e do modo mais elaborado o que o filósofo tem a dizer, inclusive sobre seus eratruza. Antes de escrever a obra em prosa chamada Echiomo, Nietzsche escreveu um Echiomo em versos. Ele faz parte de Xiste, Manha e Vingança, prelude em rimas alemãs, a introdução de Gaia Ciência e declara Echiomo, sim, eu sei muito bem de onde venho, insaciável como a chama no leio, eu me inflamo e me consumo, tudo que eu toco vira luz, tudo que eu deixo carvão e fumo. chama eu sou, sem dúvida. Nos versos do poema, Nietzsche resume sua filosofia e já se aproxima visivelmente de Zaratruza, mostrando que ousa e arrisca, mandando a humildade às favas. Echiomo, o poema, antecipa Echiomo, o livro. Se o filósofo diz em Zaratruza, de tudo que está escrito, amam apenas aquilo que alguém escreve com o próprio sangue, escreve com o sangue e experimentarás que sangue é espírito. Tanto Zaratruza quanto Echiomo são páginas em sangue, sumos autênticos de um eu genial em que as fronteiras entre discurso filosófico e narrativa autobiográfica às vezes se perdem. Já no prólogo de Echiomo, Nietzsche escreve que Zaratruza é o centro de sua produção, a maior dádiva, o maior presente que a humanidade já recebeu e que a voz desse livro, o mais alto que existe, aquele que traz o verdadeiro ar das alturas, não será ouvida nem em milênios que o homem, o mero fato, se encontra a uma distância monstruosa abaixo dele e que é o livro mais profundo, mais rico e verdadeiro que jamais existiu, uma fonte inesgotável para o qual nenhum balde desce sem voltar a subir carregado de ouro e bondade. Nietzsche também esclarece que Zaratruza não é um fanático, que ele não prega nem exige fé e que essa abundância de luz e essa felicidade profunda só podem ser alcançadas pelos melhores entre os eleitos. que, se é um privilégio sem igual ouvir Zaratruza não é a todos que é dado ter ouvidos para ele pois não é sábio nem santo muito menos salvador do mundo porque não é um decadente qualquer e inclusive se recusa a ser seguido. Depois de inúmeras citações no capítulo intitulado Por que eu escrevo livros tão bons? Nietzsche começa falando de Zaratustra e em seguida manifesta o desejo de que sejam instituídas cátedras para interpretar a obra já que na época em que o filósofo vive ninguém é capaz de compreendê-lo nem sequer de ouvi-lo a ele o filósofo e a ele o personagem. Zaratustra é chamado de aniquilador da moral e se aproximando de seu personagem Nietzsche diz que se dirige ao mesmo público para o qual Zaratustra quer narrar seu enigma. Aos ousados e a quem mais já navegou alguma vez com ardilosas velas sobre mares terríveis aos embriagados pelo enigma aos que se alegram no louco fusco cujas almas são atraídas com flautas a todo o abismo de perdição aos que pois não quereis seguir um fio apalpando-o como um covarde. A comparação entre si e seu personagem com manipuladores a partir dos quais no entanto pode e deve seguir o maior bem é retomada no capítulo intitulado Por que é só um destino quando Nietzsche também diz que por sua natureza dionísica não sabe separar o fazer não do dizer sim. É neste capítulo que Nietzsche esclarece o nome e as origens de Zaratustra o primeiro homem a ver na luta entre o bem e o mal a verdadeira rola motriz na engrenagem das coisas dizendo que a transposição da moral para o metafísico na condição de força causa e objetivo em si é a obra maior do grande persa Nietzsche diz ainda que Zaratustra criou esse mais fatal dos erros a moral e por consequência também tem de ser ele o primeiro a reconhecê-lo e argumenta que Zaratustra preparado por seu conhecimento de causa para a missão de destruir a moral tem mais bravura no corpo do que todos os pensadores reunidos porque falar a verdade e ser certeiro com as flechas é a virtude persa mas assim como Zaratustra o próprio Nietzsche diz que terá de procurar por ouvidos ainda por muito tempo porque os que merecem ouvi-lo são poucos assegurando que com um ditirambo de Zaratustra se elevou mil milhas acima daquilo que até a época foi chamado de poesia mas é no capítulo dedicado ao próprio Zaratustra que Nietzsche mostra mais uma vez a importância que dá a essa sua obra é de longe o maior capítulo entre os consagrados e as suas obras individuais Nietzsche já começa dizendo que a ideia do eterno retorno é a concepção fundamental de Zaratustra que se trata da mais alta fórmula afirmativa que jamais pôde ser alcançada 4 e em seguida conta a história do nascimento de seu maior livro que mais do que vir ao encontro dele teria caído sobre ele Nietzsche diz ainda que Dante comparado a seus Zaratustra é um simples crente que os poetas dos Vedas as quatro obras sagradas dos hinduístas são apenas sacerdotes e nem sequer se mostram dignos de atar as sandálias de um Zaratustra e que tudo isso é apenas o mínimo e não dá nem a ideia da distância da solidão séria celeste na qual vive essa obra para Nietzsche Zaratustra é um dançarino a verdadeira ideia de Dionismo que se expressa e pode se expressar apenas na língua do Ditirambo da qual Nietzsche se proclama o descobridor Nietzsche ainda vê outras similaridades entre a sua e a tarefa de Zaratustra no sentido afirmativo de transformar tudo aquilo que era uma vez em era assim que eu queria essa é aliás a única redenção para ambos que precisam dominar seu grande asco ao homem a pedra feia que ainda precisa do escultor reforçando assim que para uma tarefa dionísica é preciso ter a dureza do martelo a vontade em si de aniquilar de um modo decidido em porque eu sou um destino Nietzsche diz ainda que Zaratustra é o primeiro psicólogo dos homens bons e consequentemente um amigo dos maus segundo Nietzsche é mais do que natural que quando o animal de rebanho representa o píncaro das virtudes o homem em exceção seja rebaixado a mal e se a falsidade reivindica a todo custo a palavra verdade para sua ótica o verdadeiro de fato deverá ser encontrado sobre os piores nomes Zaratustra segundo Nietzsche não deixa nenhuma dúvida acerca disso ele diz ter sido precisamente o conhecimento dos bons dos melhores que lhe inspirou o horror ao homem e dessa repulsa teriam lhe crescido as asas para voar futuros ungícolos ele não esconde que o seu tipo de homem o tipo sobre humano é sobre humano justamente em relação aos bons e que os bons e justos chamariam o seu super-homem de demônio já próximo do final de sua autobiografia filosófica Nietzsche começa a perguntar se foi compreendido e revela que não disse uma única palavra que já não houvesse dito há cinco anos pela boca de Zaratustra aproximando-se mais uma vez e definitivamente de seu personagem diz que a descoberta do caráter nefasto da moral cristã é um acontecimento sem igual e que tudo o que era chamado de verdade até então foi reconhecido como a mais nociva pérfida e subterrânea forma de mentira o pretexto sagrado de melhorar a humanidade por sua vez foi reconhecido como ardil para sugar a própria vida torná-la anêmica e a moral portanto não passa de vampirismo já a noção deus teria sido inventada como antitese a vida tudo o que é nocivo venenoso caluniador toda a hostilidade moral contra a vida estaria assim enfeixada em uma unidade horrível o conceito além teria sido fantasiado como um mundo verdadeiro para arrancar o valor ao único mundo existente a fim de não deixar a nossa realidade terrena nenhum objetivo nenhuma razão nenhuma tarefa a noção de alma espírito e por fim até a de alma imortal teria sido inventada para desprezar o corpo torná-lo enfermo santo para tratar com uma frivolidade terrível todas as coisas que na vida merecem seriedade as questões de alimentação moradia dieta espiritual tratamento a doentes limpeza clima do mesmo jeito teria sido inventadas a salvação da alma e o pecado e por fim inclusive a coisa mais terrível segundo Nietzsche a noção de homem bom defendendo tudo aquilo que é fraco doentio malogrado que sofre de si mesmo tudo o que deve ser arrasado Rio de Janeiro julho de 2013 1. Marcelo Bax é escritor e tradutor doutor pela Albert Ludwig Universitat de Fribourg é autor do romance O Último Minuto Cia das Letras 2013 entre outros e verteu a português obras de autores como Arthur Nietzsche Nietzsche Kafka e Gunter Graz 2. Louve-se o tradutor aliás por traduzir Ubermatch por Superhomem O conceito gerou discussões e mal entendidos não apenas em sua versão portuguesa mas também no original alemão conforme o próprio Nietzsche deixa claro em vários momentos de sua obra mas apesar de discutida apesar de discutível a opção ainda é a melhor ademais sabe-se que o Super Latino assim como o Uber de Ubermatch significa também além de o que dispensa uma opção poeticamente complicada como além do homem talvez mais precisa de termos Nietzscheanos mas nem de longe tão multifacetada quanto o original alemão no que diz respeito a etimologia e além do mais Superhomem é a expressão tão consagrada no Brasil que já foi dicionarizada por Owais está lá Superhomem 2 rúbrica filosofia no Nietzscheanismo cada um dos indivíduos que um dia será capaz de desenvolver plenamente a condição humana criando novos valores e sentidos para a realidade e afirmando intensamente a vida a despeito do inevitável sofrimento que a cerca 3 a biografia em 3 volumes de Nietzsche escrita pelo professor da Universidade de Basileia Kurt Paul Jans que desvendou aspectos da vida e da obra do filósofo até então desconhecidos através de uma intensa pesquisa genética foi fundamental junto com a edição de suas obras completas por Giorgio Colli e Mazino Montinari em 1969 para compreender também o processo de hondo ao qual foram submetidos seus escritos Elizabeth irmã de Nietzsche que passou a lidar com o espólio do filósofo após sua loucura e posterior morte chegou a impedir uma segunda edição de Zaratusdra em 1891 a partir de então Elizabeth passou a ditar todas as regras em relação ao legado de Nietzsche e assim seria até 1935 quando Elizabeth veio a falecer nacionalista alemã fanática assim como o marido morto Elizabeth chegou a escrever uma biografia sobre o irmão na biografia detuprou a serviço dos ideais chauvinistas os fatos biográficos e as opiniões políticas de Nietzsche atribuindo caráter nacionalistas às investidas do filósofo contra os valores cristãos e seus conceitos de vontade de poder e do super-homem a obra póstuma a vontade de poder abandonada por Nietzsche foi organizada pela irmã Elizabeth reuniria arbitrariamente notas e rascunhos de Nietzsche muitas vezes infiéis às ideias do autor Elizabeth chegou a falsificar algumas cartas do filósofo responsáveis em partes pela má fama que recairia sobre ele anos mais tarde como profeta da ideologia alemã que veio a culminar no nazismo 4 Nietzsche diz que ela foi concebida em agosto de 1881 no passeio pelas florestas junto ao lago de Silva Plana perto de um formidável bloco de rocha que se elevava em forma de pirâmide não muito longe de Surley para nascer apenas depois de 18 meses de gravidez em fevereiro de 1883 justamente a hora sagrada em que Richard Wagner morreu em Veneza Nietzsche invoca o budismo imediatamente e diz ser uma fêmea de elefante associando sua ideia ao parto de Buda cuja mãe teria sonhado que um elefante branco lhe penetrava o ventre na noite em que o deu à luz o que foi interpretado pelos brahmanes como um sinal de que a criança se tornaria um monarca universal ou um místico de altíssima hierarquia um Buda ou iluminado em sanscrito primeira parte prólogo de Zaratustra 1 quando Zaratustra tinha 30 anos deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas aqui ele desfrutou de seu espírito e de sua solidão e durante 10 anos não se cansou deles finalmente porém transformou-se o seu coração e certa manhã levantou-se com a aurora postou-se diante do sol e falou assim com ele oh grande astro que seria de tua fortuna se não tivesse aqueles que iluminas por 10 anos tem subido até minha caverna sem mim minha águia e minha cobra já terias te fartado de tua luz e desse caminho mas nós esperávamos por ti a cada manhã tomávamos de ti teu excesso e bendizíamos de ti por isso vê estou farto de minha sabedoria como abelha que coletou mel em excesso careço de mãos que se estendam desejo presentear e distribuir até que os sábios entre os homens se alegrem mais uma vez de sua tolice e os pobres de sua riqueza para tanto devo descer as profundezas assim como fazes ao anoitecer quando vais para trás do mar e ainda trazes luz ao submundo ó astro super abundante eu preciso como tu ter o meu ocaso como dizem as pessoas até as quais desejo descer abençoe-me pois ó olho sereno capaz de observar sem inveja também uma fortuna desmedida abençoa o cálice que quer transbordar que a água dele escoe dourada e que carregue para toda parte o brilho de tua glória ve só esse cálice quer novamente esvaziar-se e Zaratustra quer mais uma vez tornar-se homem assim começou o ocaso de Zaratustra 2 Zaratustra desceu sozinho das montanhas sem encontrar ninguém mas ao chegar à floresta surgiu de repente diante dele um ancião que deixara sua cabana sagrada para procurar raízes na mata e assim falou o ancião a Zaratustra não me é estranho este caminhante passou por aqui há alguns anos Zaratustra chamava-se mas ele está transformado levavas então tuas cinzas à montanha queres hoje levar teu fogo aos vales não temes o castigo do incendiário sim eu reconheço Zaratustra seu olho está puro e não se oculta asco em sua boca não anda ele como um dançarino transformado está Zaratustra Zaratustra fez-se criança Zaratustra é um desperto o que queres agora com os adormecidos como no mar viveste na solidão e o mar carregou-te aí queres pisar em terra aí queres voltar a arrastar tu mesmo o teu corpo Zaratustra respondeu eu amo os homens por que disse o santo fui eu a floresta e ao ermo não terá sido porque amava os homens por demais agora amo a Deus os homens eu não amo agora amo a Deus os homens eu não amo o homem é para mim uma coisa demasiada imperfeita aniquilar-me ia o amor ao homem Zaratustra respondeu que falava eu de amor eu trago aos homens um presente não lhes dê nada disse o santo é preferível que tomes algo deles e o carregues para eles isso será o melhor para eles se apenas fizer bem a ti e se queres dar algo a eles então não dês mais que uma esmola e deixa-os ainda mendigar por ela não respondeu Zaratustra eu não dou esmola alguma não sou pobre o suficiente para isso o santo riu-se de Zaratustra e falou assim então cuida para quem aceita em teus tesouros eles desconfiam de iremitas e não acreditam que venhamos para presentear nossos passos pelos vielas ressoam para eles solitários demais e assim como quando à noite muito antes do nascer do sol ouvem de suas camas os passos de um homem haverão de perguntar se onde vai o gatulo não vaz aos homens e permaneça na floresta é melhor que vaz aos animais porque não queres ser como eu um urso entre ursos uma ave entre aves e o que faz o santo na floresta perguntou Zaratustra o santo respondeu eu faço canções e canto-as e quando faço canções rio choro e murmuro assim louvo a Deus cantando chorando rindo e murmurando louvo a Deus que é meu Deus mas o que é que nos trazes como presente tendo ouvido essas palavras Zaratustra cumprimentou o santo e falou que teria eu a vos dar mas deixar-me partir depressa para que não vos tome nada e assim separaram-se um do outro o ancião e o homem rindo como dois rapazes mas ao ver-se só Zaratustra falou assim a seu coração será possível esse velho santo em sua floresta ainda não ouviu que Deus está morto eu vos ensino o super-homem o homem é algo que deve ser superado que fizeste vós para superá-lo todos os entes até agora criaram algo para além de si e vós quereis ser a vazante dessa grande enchente prefereis retornar ao animal do que superar o homem que é o símio para o homem uma zombaria ou uma vergonha dolorosa e isto justamente deve o homem ser para o super-homem uma zombaria ou uma vergonha dolorosa trilhastes o caminho do verme ao homem e há ainda muito de verme em vós outrora foste símios e também agora o homem é ainda mais símio do que qualquer símio e o mais sábio dentre vós é também apenas uma discrepância e um híbrido de planta e fantasma mas acaso vos convido a vos tornardes fantasmas ou plantas vede eu vos ensino o super-homem o super-homem é o sentido da terra que vossa vontade diga seja o super-homem o sentido da terra supico-vos meus queridos permanecei fiéis à terra e não creiais naqueles que vos salam de esperanças super-terrenas são envenenadores quer saibam disso ou não são desprezadores da vida moribundos e eles próprios envenenados dos quais a terra está cansada que partam outrora o sacrilégio contra Deus foi o maior de todos mas Deus morreu e com isso morreram também esses sacrílegos o sacrilégio contra a terra é agora o mais terrível e apreciar mais as encrenhas do inescrutável do que o sentido da terra outrora a alma olhava com desprezo para o corpo então era esse desprezo o mais elevado queria um magro horrível esfaimado ela pensava com isso escapar dele e da terra ó essa alma era ela mesma também ainda magra horrível e esfaimada e a crueldade era a volúpia dessa alma mas também vós meus irmãos falai-me o que anuncia vosso corpo a respeito de vossa alma não é a vossa alma pobreza e sujeira e um deplorável bem-estar o homem é deveras uma correnteza imunda é preciso ser um mar para poder acolher uma correnteza imunda sem se tornar impuro vede eu vos ensino o super-homem é ele esse mar nele pode afundar vosso grande desprezo que é o maior que podeis vivenciar é a hora do grande desprezo a hora em que também vossa fortuna se torna asco para vós assim como vossa razão e vossa virtude a hora em que dizeis que importa minha fortuna ela é pobreza e imundice e um deplorável bem-estar mas minha fortuna deveria justificar a própria existência a hora em que dizeis que importa minha razão anseia ela por conhecimento assim como o leão anseia por seu alimento ela é pobreza e imundice e um deplorável bem-estar a hora em que dizeis que importa minha virtude ela ainda não me fez tempestear como estou cansado de meu bem e de meu mal tudo isso é pobreza e imundice e um deplorável bem-estar a hora em que dizeis que importa minha justiça não me vejo como brasa e carvão mas o justo é brasa e carvão a hora em que dizeis que importa minha compaixão não é a compaixão a cruz a qual se prega aquele que ama os homens mas minha compaixão não é nenhuma crucificação já falastes assim já clamastes assim ah tivesses eu já vos ouvido gritar assim não o vosso pecado vossa frugalidade clama aos céus a avareza com que pecais clama aos céus onde estará o raio que vos lamba com a língua onde está a loucura com a qual deveis ser inoculados vede eu vos ensino o super-homem é ele esse raio é ele essa loucura tendo Zaratustra falado assim alguém gritou da multidão já ouvimos o suficiente do funambulista agora que o vejamos também e todo o povo riu-se de Zaratustra o funambulista porém acreditando que as palavras eram dirigidas a ele pôs-se ao trabalho 4 Zaratustra porém observava o povo admirado então falou assim o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem uma corda por sobre um abismo um perigoso atravessar um perigoso estar a caminho um perigoso olhar para trás um perigoso arrepiar-se e estacar o que é grandioso no homem é que ele seja uma ponte e não um fim o que pode ser amado no homem é que ele seja uma passagem e um ocaso eu amo aqueles que não sabem viver a não ser como poentes pois eles são os que atravessam eu amo os grandes desenhosos pois são os grandes honradores e as flechas do anseio pela outra margem eu amo aqueles que não buscam somente por detrás das estrelas uma razão para ter seu ocaso e para sacrificar-se mas que se sacrificam a terra para que a terra pertença um dia ao super-homem eu amo aquele que vive para conhecer e que quer conhecer para que viva um dia o super-homem e assim ele quer o seu ocaso eu amo aquele que trabalha e inventa para construir a casa do super-homem e preparar para ele a terra o animal e a planta pois assim quer ele o seu ocaso eu amo aquele que ama sua virtude pois a virtude é vontade para o acaso e uma flecha do anseio eu amo aquele que não retém para si nenhuma gota de espírito mas que quer ser inteiramente o espírito de sua virtude assim avança ele como espírito por sobre a ponte eu amo aquele que faz de sua virtude sua inclinação e sua fatalidade dessa maneira ele quer viver e deixar de viver por sua virtude eu amo aquele que não quer ter virtude demais uma virtude é mais virtude do que duas pois ela é mais nó em que se penda a fatalidade eu amo aquele cuja alma se desperdiça que não quer ser grato e que não restitui pois ele presenteia sempre e não quer se conservar eu amo aquele que se constrange quando o dado lhe favorece e que então pergunta serei eu um trapaceiro pois ele quer sucumbir eu amo aquele que antecipa seus atos com palavras áureas e que mantenha ainda mais do que promete pois ele quer o próprio ocaso eu amo aquele que justifica os futuros e redime os passados pois ele quer sucumbir pelos presentes eu amo aquele que repreende seu Deus porque ama seu Deus pois ele precisa sucumbir pela ira de seu Deus eu amo aquele cuja alma é profunda também no ferimento que pode sucumbir por causa de uma pequena vivência assim ele atravessa a ponte de bom grado eu amo aquele cuja alma está abarrotada a tal ponto que ele se esqueça de si mesmo e todas as coisas sejam nele assim todas as coisas se tornam o seu ocaso eu amo aqueles de espírito livre e coração livre assim seu cabeça é apenas a entranha de seu coração mas seu coração impele-o ao ocaso eu amo todos aqueles que são gotas pesadas caindo singulares da nuvem escura suspensa sobre os homens eles anunciam que o raio está a caminho e sucumbem como anunciadores verde eu sou um anunciador do raio e uma gota pesada que cai da nuvem esse raio porém chama-se super-homem 5 tendo proferido essas palavras Zaratustra olhou novamente para o povo e calou aí estão eles falou ao seu coração aí riem-se eles não me compreendem não sou a boca para estas orelhas será preciso primeiro destroçar-lhe as orelhas para que aprendam a ouvir com os olhos será preciso matraquear como tímpanos e pregadores da penitência ou acreditaram apenas em balbuciadores eles têm algo de que se orgulham mas como chamam aquilo que os orgulha chamam-no de instrução elas distinguem dos pastores de cabras por isso não gostam de ouvir de si a palavra desprezo quero pois falar a seu orgulho quero pois falhar lhes da coisa mais desprezível que há esta porém é o último homem e assim falou Zaratustra ao povo é chegado o tempo para que o homem se dê a sua meta é chegado o tempo para que o homem plante o germe de sua mais alta esperança seu solo ainda é suficientemente rico para tanto mas esse solo será um dia pobre e manso e nenhuma grande árvore poderá mais crescer dele aí vem o tempo em que o homem não mais arremessará a flecha de seu anseio por sobre o homem em que a corda de seu arco terá desaprendido a vibrar eu vos digo é preciso ter ainda causa em si para poder dar à luz uma estrela dançante eu vos digo vós tendes ainda causa em vós aí vem o tempo em que o homem não mais parerá estrela alguma aí está para vir o tempo do mais desprezível dos homens que se tornou incapaz de desprezar a si próprio vede eu vos mostro o último homem que é o amor que é a criação que é o anseio que é a estrela assim pergunta o último homem pestanejante a terra então tornou-se pequena e sobre ela saltita o último homem que a tudo torna pequeno sua estirpe é inextinguível como o piolho de terra o último homem tem a vida mais longa nós inventamos a fortuna dizem os últimos homens pestanejando eles deixaram as regiões em que era duro viver pois precisa-se de calor amam ainda o vizinho e esfregam-se nele pois precisa-se de calor adoecer e desconfiar é para eles pecaminoso anda-se com cuidado é um tolo aquele que ainda tropeça por sobre pedras ou homens um pouco de veneno de vez em quando isso gera sonhos agradáveis e muito veneno ao final para uma morte agradável ainda se trabalha pois trabalha uma distração mas cuida-se para que a distração não prejudique a saúde não se enriquece nem se empobrece mais ambos são penosos demais quem quer ainda reger e quem obedecer ambos são penosos demais nenhum pastor e um rebanho todos querem o mesmo todos são iguais quem tem sentimentos distintos vai voluntariamente ao sanatório antigamente o mundo todo era louco dizem os mais sutis pestanejando esse astuto e sabe-se de tudo que ocorreu dessa maneira tem-se material infinito para zombarias ainda aquarelas mas a reconciliação vem logo caso contrário arruina seu estômago tem-se o seu gostinho pelo dia e o seu gostinho pela noite mas honra-se a saúde nós inventamos a felicidade dizem os últimos homens pestanejando e aqui terminou o primeiro discurso de Zaratustra que também é chamado o prólogo pois nesse ponto interrompeu a alguazarra e o regozijo da multidão dá-nos esses últimos homens ó Zaratustra elas se inclamavam faz de nós esses últimos homens e presentear tiemos com o super homem e todo o povo rejubilava e estalava com a língua Zaratustra porém entristeceu e disse a seu coração eles não me compreendem eu não sou a boca para estas orelhas parece que vivi tempo demais nas montanhas escutei demais os riachos e as árvores agora eles falam como pastor de cabras e move a minha alma e claro como as montanhas pela manhã mas eles acham que eu sou frio e um zombeteiro de gracejos terríveis e agora olham para mim e riem-se e rindo odeiam-me ainda a gelo em seu riso 6 mas então ocorreu algo que calou todas as bocas e paralisou cada olhar pois entrementes o funambulista começou seu trabalho ele saía de uma pequena porta e caminhava sobre a corda que se encontrava estendida entre duas torres de modo que pendia acima do mercado e do povo quando estava bem no meio do caminho a pequena porta abriu-se novamente e uma figura colorida semelhante a um bufão saltou para fora e seguiu o primeiro com passos ligeiros adiante sua lesma gritava sua voz terrível adiante seu preguiçoso contrabandista cara pálida que eu não te pise os calcanhares que fazes aqui entre torres pertences à torre deveria ser tanque afiado barras o caminho para alguém melhor que tu e com cada palavra aproximava-se mais e mais mas quando estava apenas um passo dele ocorreu algo assustador que calou todas as bocas e paralisou cada olhar ele bradou como um diabo e lançou-se sobre aquele que se encontrava em seu caminho este porém ao ver seu rival vencer dessa maneira perdeu com isso a cabeça e a corda ele atirou sua vara e precipitou-se mais veloz que esta como um turbilhão de braços e pernas nas profundezas o mercado e o povo pareciam-se com o mar quando a tempestade se aproxima tudo voou para os lados especialmente ali onde o corpo deveria espatifar-se Zaratustra porém permaneceu imóvel e o corpo caiu exatamente ao seu lado estropiado e arrebentado mas ainda não morto após algum tempo o destroçado voltou a si e viu Zaratustra ajoelhar-se ao seu lado que fazes aí disse enfim eu já sabia há tempos que o diabo me passaria a perna agora ele me arrasta para o inferno acaso queres impedi-lo por minha honra amigo respondeu Zaratustra não existe nada disso de que falas nem há diabo e nem inferno tua alma morrerá ainda mais rápido do que o teu corpo não temas mais nada o homem olhou para cima desconfiado se falas a verdade disse em seguida então não perco nada ao perder a vida não sou muito mais do que um animal ao qual se ensinou a dança por meio de açoites e magras recompensas mas não falou Zaratustra tu fizeste do perigo o teu ofício não há nada a desprezar nisso agora sucumbes em teu ofício por isso quero enterrar-te com minhas próprias mãos tendo Zaratustra dito isto o moribundo não mais respondeu mas movia a mão como que buscando a mão de Zaratustra em agradecimento 7 entre mentes veio o anoitecer e o mercado ocultou-se na escuridão o povo tomou seu rumo pois até mesmo curiosidade e surpresa cansa Zaratustra porém permaneceu sentado na terra ao lado do morto absurdo em pensamentos assim não esqueceu o tempo mas finalmente fez-se noite e um vento frio soprou sobre o solitário Zaratustra ergueu-se então e disse a seu coração deveras Zaratustra fez uma bela pescaria não pegou nenhum homem mas um cadáver inquietante a existência humana e ainda sem sentido um bufão pode tornar-se sua fatalidade quero ensinar aos homens o sentido de seu ser o super-homem o raio saído da nuvem escura é o homem mas ainda me encontro distante deles e meu sentido não fala aos seus sentidos o meio termo soa ainda para os homens entre o nécio e um cadáver escuro é a noite escuro são os caminhos de Zaratustra vem ó frio e rígido companheiro levo-te para lá onde te enterrarei com minhas mãos oito tendo dito isto a seu coração Zaratustra tomou o cadáver sobre as costas e pôs-se a caminho e não tinha dado sequer sem passos quando um homem chegou-se até ele de mansinho e sussurrou-lhe ao ouvido e vê só aquele que lhe falava era o bufão da torre parte dessa cidade ó Zaratustra falou ele pessoas demais odeiam-te por aqui odeiam-te os bons e os justos e eles chamam-te de inimigo e desprezador odeiam-te os crentes da crença direita e eles chamam-te de perigo da multidão tua sorte foi que se riram de ti e deveras falastes como um bufão tua sorte foi que te assustiaste ao cão morto ao te rebaixares dessa maneira salvaste a ti mesmo por hoje mas parte dessa cidade ou então amanhã saltarei por sobre ti um vivo por sobre um morto e tendo dito isto o homem desapareceu Zaratustra porém seguiu pelas velas escuras junto ao portão da cidade encontrou os coveiros iluminaram-lhe o rosto com uma tocha reconheceram Zaratustra e zombaram muito dele Zaratustra leva consigo o cão morto Zaratustra é um bom moço por ter se feito de coveiro pois nossas mãos são limpas demais para esse assado quererá Zaratustra roubar ao diabo o seu bocado pois bem vai-te e boa sorte com a refeição que o diabo não seja um ladrão melhor que Zaratustra caso contrário rouba a ambos devora a ambos e juntarão as cabeças rindo Zaratustra Zaratustra não disse uma palavra sequer em resposta e seguiu seu caminho tendo andado duas horas atravessando florestas e pântanos já tinha ouvido demais os uivos famintos dos lobos e ele mesmo sentiu fome parou então diante de uma casa solitária na qual ardia uma luz a fome assalta-me como um bandido disse Zaratustra em florestas e pântanos assalta-me a fome e na noite profunda humores espantosos tem minha fome frequentemente me vem apenas depois da refeição e hoje não veio o dia todo por onde se demorava dito isto Zaratustra bateu ao portão da casa surgiu um homem velho ele trouxe uma luz e perguntou quem vem até mim e meu sono ruim um vivo e um morto disse Zaratustra dá-me de comer e beber esqueci de fazê-lo durante o dia aquele que alimenta os famintos refresca a própria alma assim fala a sabedoria o velho partiu mas logo retornou oferecendo pão e vinho a Zaratustra uma região viu esta para os famintos disse ele por isso mora aqui animais e homens vem até mim o eremita mas oferece também a teu companheiro comida e bebida ele está mais cansado que tu Zaratustra respondeu morto está meu companheiro será difícil perdi o suadilo isso não me interessa disse o velho em tom irritado quem bate a minha casa deve também tomar o que ofereço comei e desfrutai em seguida Zaratustra caminhou novamente por duas horas confiando no caminho e na luz das estrelas pois ele era um novo tívago habituado e amava olhar o rosto de tudo que dormia mas quando raiou amanhã Zaratustra encontrou-se numa floresta densa e mais nenhum caminho se revelava deitou então o morto em uma árvore oca à altura da cabeça pois queria protegê-los dos lobos e a si próprio no chão e no musgo e em seguida adormeceu de corpo cansado mas de alma imóvel 9 Zaratustra dormiu longamente e não apenas a aurora passou por seu semblante mas também amanhã finalmente porém seu olho se abriu Zaratustra olhou admirado para a floresta e para o silêncio admirado olhou para dentro de si então ergueu-se depressa como um marujo que de repente vê a terra soltando gritos jubilosos pois vira uma nova verdade e assim falou ele a seu coração uma luz foi-me acesa preciso de companheiros e vivos não companheiros mortos e cadáveres que carrego comigo para onde quero pelo contrário preciso de companheiros vivos que me sigam porque querem seguir a si mesmos e para onde eu queira ir uma luz foi-me acesa que Zaratustra não fale ao povo mas a companheiros não deve Zaratustra se tornar pastor e cão de um rebanho afastar muitos do rebanho é para isso que vim povo e rebanho devem irar-se comigo Zaratustra quer ser ladrão para os pastores pastores digo eu mas eles se chamam de bons e justos pastores digo eu mas eles se chamam de crença direita vê os bons e justos a quem odeiam mais aquele que quebra suas tábuas de valores o quebrador o infrator este porém é o criador companheiros busca o criador e não cadáveres e tampouco rebanhos e crentes o criador busca co-criadores que escrevam novos valores sobre novas tábuas companheiros busca o criador e parceiros de colheita pois para ele tudo se encontra maduro para a colheita mas falta-lhe em aceio em foices ele arranca as espigas e aborrece-se companheiros busca o criador e daqueles que saibam amolar suas foices chama-los de aniquiladores e desprezadores do bem e do mal mas são os acolhedores e os festejadores co-criadores busca Zaratustra parceiro de colheita e de festejo busca Zaratustra que tem ele a criar com rebanhos e pastores e cadáveres e tu meu primeiro companheiro vai em paz enterrei-te bem em tua árvore oca ocultei-te bem dos lobos mas despéssimo de ti o tempo é chegado entre aurora e aurora veio-me uma nova verdade não devo ser pastor nem coveiro nem uma vez mais sequer quero falar com o povo pela última vez falei com o morto ao criador ao colhedor ao festejador quero associar-me quero mostrar-lhe o arco-íris e todos os degraus do super-homem aos eremitas cantarei minha canção e aos diremitas e quem mais ainda estiver ouvidos para o inaudito dele quero fardar o coração com minha fortuna quero meu fim sigo minha marcha por sobre os hesitantes e morosos saltarei que minha marcha seja o seu ocaso 10 e se falar a Zaratustra a seu coração quando o sol estava apino olhou então interrogativo para as alturas pois ouvia sobre si o chamado estridente de um pássaro e olha só uma águia cruzava em largos círculos pelos ares e nela pendurava-se uma cobra não como presa mas como amiga pois ela estava enrolada em seu pescoço são meus animais diz Zaratustra alegrando-se de coração o mais orgulhoso animal sobre o sol e o animal mais astuto sobre o sol partiram em busca de notícia querem verificar se Zaratustra ainda vive com efeito vivo eu ainda? em mais perigo encontrei-me entre homens do que entre animais Zaratustra trilha caminhos perigosos que meus animais me guiem tendo dito isto Zaratustra recordou as palavras do santo na floresta suspirou e falou assim a seu coração que eu seja mais astuto que eu seja radicalmente astuto como minha cobra é mas peço algo de impossível peço pois a meu orgulho que sempre caminhe junto de minha astúcia e se algum dia minha astúcia me deixar ela adora escapar-me que meu orgulho ainda voa e com minha tolice assim começou o acaso de Zaratustra os discursos de Zaratustra das três transformações Enumero-vos três transformações do espírito como o espírito se torna camelo o camelo leão e por fim como o leão se torna criança há muito peso para o espírito para o espírito forte de carga no qual habita a reverência sua força exige o pesado o mais pesado o que é pesado assim pergunta o espírito de carga assim se ajoelha como o camelo e quer ser carregado abundantemente o que é o mais pesado ó heróis assim pergunta o espírito de carga que eu o tome sobre mim e me alegre com minha força não será isso rebaixar-se para ferir a altivez deixar brilhar a tolice para zombar da sabedoria ou será isto despedirmos-nos de nossa ocupação quando esta comemora a vitória escalar altas montanhas para tentar o tentador ou será isto alimentar-se das castanhas e da erva do conhecimento e jejuar com a alma em nome da verdade ou será isto adoecer e enviar os consoladores para casa e selar a amizade com surdos que jamais ouvem o que queres ou será isto mergulhar em águas sujas quando estas forem as águas da verdade e não afastar de si frios sapos e rãs quentes ou será isto amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando este nos quer assustar tudo isso de mais pesado toma o espírito de carga sobre si como o camelo que carregado se precipita ao deserto precipita-se ele a seu deserto porém no mais ermos dos desertos ocorre a segunda transformação o espírito torna-se aqui leão ele quer tomar a liberdade como presa e ser senhor em seu próprio deserto aqui busca ele pelo seu último senhor quer tornar-se seu inimigo e de seu último deus com o grande dragão quer de gladiar pela vitória aqui busca ele pelo seu último senhor quer tornar-se seu inimigo e de seu último deus com o grande dragão quer de gladiar pela vitória que dragão é esse que o espírito não mais pode chamar senhor e deus tu deves chama-se o grande dragão mas o espírito do leão diz eu quero tu deves atravessa-lhe o caminho de brilho dourado uma criatura escamosa e sobre cada escama cintila em dourado tu deves valores milenares cintilam nessas escamas e assim falo o mais poderoso de todos os dragões todo o valor das coisas cintilam em mim todo o valor já foi criado e o valor criado para tudo este sou eu deveras não deve haver mais nenhum eu quero assim fala o dragão meus irmãos para que é preciso o leão no espírito para que não é suficiente o animal de carga que renuncia e é reverente criar novos valores isso tampouco pode o leão ainda mas criar para si a liberdade para novas criações isso pode a força do leão adquirir o direito para novos valores é essa aquisição mais terrível para um espírito de carga reverente deveras trata-se para ele de um roubo assunto para um animal predador 1 outrora zamara o tu deves como o que havia de mais sagrado para ele agora precisa encontrar ilusão e a briteriedade também no mais sagrado de modo a roubar para si a liberdade de seu amor ele necessita do leão para esse roubo mas dizei meus irmãos de que é capaz a criança que também o leão não pudera fazer porque é preciso o leão predador ainda fazer-se criança inocência é a criança e esquecimento um recomeço um jogo uma roda que gira a partir de si mesmo um primeiro movimento um sagrado dizer sim sim para o jogo da criação meus irmãos é necessário um sagrado dizer sim a sua vontade quer agora o espírito o seu mundo ganha agora aquele que for perdido para o mundo três transformações inumerei do espírito como o espírito tornou-se camelo e o camelo leão e o leão por fim criança assim falou Zaratustra e nesse tempo demorava-se na cidade chamada vaca colorida das cátedras da virtude elogiou-se para Zaratustra um sábio que sabia falar bem do sono e da virtude muito era louvado e recompensado por isso e todos os jovens sentavam-se diante de sua cátedra até ele foi Zaratustra e juntamente com os jovens todos sentou-se diante de sua cátedra e assim falou o sábio honra e pudor perante o sono em primeiro lugar e sair do caminho de todos aqueles que dormem mal e vigiam a noite discreto é também o gatuno perante o sono sempre passando silenciosamente as furtadelas pela noite indiscreto é porém o guarda noturno carregando indiscretamente sua trombeta dormir não é uma arte menor para dormir é necessário vigiar o dia todo dez vezes deves superar te a ti próprio durante o dia isso gera um bom descanso e é o ópio para a alma dez vezes deves reconciliar-te contigo mesmo pois superação é armadura e o inconciliado dorme mal dez vezes deves se encontrar durante o dia do contrário buscas ainda de noite pela verdade e tua alma permanece faminta dez vezes deves rir durante o dia e alegrar-te do contrário incomoda-te o estômago à noite esse pai da aflição poucos sabem mas é preciso possuir todas as virtudes para dormir bem e caso levante falso testemunho e caso quebre uma promessa e caso me permita cobiçar a mulher do próximo tudo isso combina mal com um bom sono e mesmo quando se todas as virtudes deve-se saber ainda uma coisa mais mandar também as próprias virtudes dormir em boa hora para que não briguem umas com as outras as boas mocinhas e por ti ó infeliz paz com Deus e com o vizinho assim quero bom sono e paz também com o diabo do vizinho se não ele virar até a ti à noite honra a autoridade e a obediência e também a autoridade torta assim quero bom sono que possa fazer se o poder se compras em andar sobre pernas tortas para mim o melhor pastor será sempre aquele que leva o cordeiro a campina mais verdejante isso combina com um bom sono não quero muitas honrarias nem grandes tesouros isso inflama o baço mas dorme-se pior sem um bom nome e um pequeno tesouro pouca companhia me é mais bem-vinda do que má companhia não obstante ela deve ir e vir no tempo certo isso combina com um bom sono agrada-me muito também os pobres de espírito eles incentivam o sono sentem-se especialmente ditosos quando se lhes dá sempre razão assim decorre o dia para o virtuoso mas quando vem a noite então abstenham-me de chamar o sono ele não quer ser chamado o sono que é o senhor das virtudes ao contrário penso no que fiz e pensei durante o dia pergunto-me ruminando paciente como uma vaca quais foram mesmo as suas dez superações e quais foram as dez reconciliações e as dez verdades e as dez risadas com as quais meu coração se aprouve desse modo pensando quarenta pensamentos que embalam-me em seu peso o sono assalta-me de uma vez aquele que não é chamado o senhor das virtudes o sono bate-me ao olho fazendo-o pesar o sono toca-me a boca fazendo-o apender aberta deveras ele me vende mansinho o mais amável dos gatunos e rouba-me os pensamentos e lá permaneço estúpido como esta cadeira mas não fico mais de pé por muito tempo logo já estou deitado ao ouvir o sábio falar assim Zaratustra riu consigo no coração pois folha acesa com isso uma luz e assim falou seu coração um tolo é para mim este sábio com seus quarenta pensamentos mas creio que ele realmente entenda de sono feliz daquele que vive próximo desse sábio um sono assim é contagioso ele contagia mesmo através de uma parede grossa em sua cátrida mesmo reside um encanto e não foi a toa que os jovens se sentaram diante do pregador da virtude sua sabedoria é a seguinte viajar para bem dormir e deveras não tivesse a vida qualquer sentido e devesse eu escolher um disparate então também para mim este seria o disparate mais digno de escolha agora compreendo claramente o que outrora se buscava acima de tudo ao se buscar professores da virtude buscava-se bom sono e virtudes opiáceas para todos esses venerados sábios das cátedras a sabedoria era o sono sem sonhos eles não conheciam nenhum sentido melhor para a vida e ainda hoje de certo alguns como este pregador da virtude e nem sempre tão honestos mas o seu tempo acabou e não por muito tempo permanecerão ainda de pé já estão a se deitar bem-aventurados são estes sonolentos pois em breve já estarão cochilando assim falou Zaratustra dos transmundanos outros 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 também Zaratustra lançou sua ilusão para além do homem a maneira de todos os transmundanos o mundo pareceu-me então a obra de um deus sofredor e torturado um sonho pareceu-me então um mundo invenção de um deus fumaça colorida diante dos olhos de um ente divinamente insatisfeito bem e mal prazer e dor e eu e tu fumaça colorida parecia-me diante de olhos criadores desviar de si o olhar queria o criador criou então um mundo ébrio prazer é para o sofredor desviar o olhar de seu sofrimento e perder-se um ébrio prazer e um perder-se a si próprio pareceu-me outrora o mundo este mundo eternamente imperfeito a imagem de uma eterna contradição e uma imagem imperfeita um ébrio prazer para seu criador imperfeito assim pareceu-me outrora o mundo desse modo também eu lancei minha ilusão para além do homem a maneira de todos os transmundanos para além do homem de fato